Max Verstappen dominou o primeiro dia, mas temos também que entender o que fizeram Ferrari e Mercedes, por exemplo, para alcançarem o resultado do treino de hoje. Vamos conversar sobre a pré-temporada agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e entre no link aí embaixo da Paddock BR para você ter as camisetas da sua equipe ou piloto favorito, 100% algodão, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis tem também links da Amazon excelentes para vocês aí embaixo e tem também a Instant Gaming parceira de jogos e gift cards compre os seus jogos lá, você não vai se arrepender, os preços são excelentes. Falando de pré-temporada, nós tivemos um resultado bem surpreendente, se você não viu o nosso geralzão do que aconteceu hoje dá uma olhada no vídeo anterior que ficou bem legal e agora nós vamos então focar nas três principais equipes para entender mais ou menos o que está acontecendo. Começando então com a Ferrari. Isso porque a Ferrari talvez não tenha agradado aqueles que estavam esperando tempos melhores, apesar de que tempo não é o foco da pré-temporada, só que existe uma explicação para isso e é aí que vem o ponto legal. A Ferrari fez um trabalho de verificar, por exemplo, degradação ao longo do dia, extintes maiores, depois fizeram um trabalho de mapeamento, de varredura do carro, o que é completamente normal e não focaram em voltas rápidas. Inclusive os pilotos não reclamaram no rádio, conforme nos lembra o Fórmula Uno, o que pode indicar uma plataforma mais estável, mais consistente, um carro que está mais na mão, e como a gente também já tem lido, eu já até falei para vocês que aparentemente a Ferrari está mais na mão, então o primeiro dia pode ser considerado positivo em termos de Ferrari, por mais que o tempo não seja parecido com o da Red Bull. É dito inclusive lá no Fórmula Uno, que pelo comportamento dos carros nas curvas 6 e 7, dá para notar que a Ferrari estava com muito mais combustível do que por exemplo a Red Bull, por isso é muito cedo para tirar conclusões e por mais que a Ferrari tenha um carro convencional, como citei lá no lançamento, hoje mesmo no vídeo anterior nós falamos sobre algumas soluções interessantes que surgiram no carro da Ferrari, então o carro não é de todo convencional, pelo contrário, tem soluções escondidas, entre aspas, que podem funcionar muito bem e gerar performance, só que desempenho é algo que a gente ainda não pode concluir com toda certeza por agora. Não vou aqui dizer que a Ferrari necessariamente vai estar próxima da Red Bull, porque sabemos que a Red Bull é a grande favorita, mas acredito que deram sim um bom passo em relação ao ano passado. Outra equipe que vai por essa lógica também é a Mercedes, isso porque também conforme já citei, já fiz até post lá no Instagram e tudo mais, o George Russell elogiou o W15 falando que foi muito melhor de pilotado que o W14, se sentiu muito mais à vontade e a Mercedes não focou em voltas rápidas, pelo contrário, estão apenas completando voltas para ter dados para analisar e deve seguir essa linha nos próximos dois dias. Não que a Mercedes não vá dar uma voltinha rápida, mas o foco deles agora é em compreender todo o carro, todo o pacote, uma vez que eles estão começando do zero novamente, então precisam desse tempo. Russell ainda fala que vão se concentrar em maximizar a quilometragem e aprendizagem e só na semana que vem vão ver onde podem competir com os demais, aí já fazendo uma alusão ao primeiro grande prêmio da temporada. Mas foi um bom primeiro dia e ele mal pode esperar para estar no carro na sexta-feira, então a primeira impressão do George Russell foi muito boa com o W15 e isso é interessante, porque pelo menos a gente não fica com aquela sensação de que as outras equipes entregaram o que tinha para entregar, o que geralmente não acontece mesmo na pré-temporada, e aí ficaram muito para trás. Não, as equipes estão fazendo seus cronogramas, tem o seu combustível numa quantidade X que nós não sabemos, tem cronogramas em que vão acelerar mais, acelerar menos, enfim, está tudo muito diferente, não dá para cravar que a diferença de 1.1 do Verstappen para o restante é a diferença real. E é sobre isso que eu quero falar em relação a Red Bull, porque o Helmut Marko deu entrevista e o que ele falou é bem interessante. Ele disse que a vantagem da Red Bull não é tão grande quanto parece, eles foram os únicos que entraram na pista com pneus médios novos na hora boa, e estimam que a vantagem real da Red Bull seja na casa dos três décimos. Claro, isso pode ser o Helmut Marko só querendo dar uma enganada também, não podemos descartar essa possibilidade. Só que ele faz uma meio que análise dos concorrentes, ele diz que pelo que observou a Ferrari estava com um pouquinho mais de problema em degradação dos pneus do que eles, Red Bull, e falou que a Mercedes parece rápida, mas que não sabe se ela está no mesmo nível da Red Bull. Ou seja, o próprio Helmut Marko já coloca a Red Bull cerca de três décimos à frente dos demais baseado no primeiro dia. Temos que deixar isso claro mais uma vez. Só que se você pegar essa fala dele, querendo minimizar o estrago, vamos assim dizer, que o Verstappen causou hoje, ainda assim a notícia não é tão boa para a competitividade, porque um carro que é três décimos mais rápido que os demais, ele domina ganhando todas as corridas tranquilamente. Então, o problema aqui não é se a Red Bull está na frente, mas sim o quanto ela está na frente. As outras equipes, através dos seus carros refeitos, de carros que muitas vezes começaram do zero, serão capazes de alcançar a Red Bull? Lembra que eu falei para vocês que a Red Bull está mais próxima de um teto de desenvolvimento do que as demais? Isso é verdade. Porém, as outras equipes mudaram seus carros novamente, o que coloca elas mais para trás de novo. A chance de acertar a ponto de chegar na Red Bull é menor. Talvez a McLaren tenha sido a única que pegou a plataforma que estava no ano passado e trabalhou em cima dela. E mesmo assim o carro tem mudanças significativas. Isso, claro, eu estou excluindo aqui a Red Bull da equação. Então, os três décimos que o Helmut Marko fala ainda são muita coisa. Ou ainda é muita coisa. Ainda é uma diferença muito grande e que seria mais que o suficiente para o Verstappen dominar. O que poderia fazer uma diferença é que o Pérez não anda no ritmo do Verstappen desde quando entrou na Red Bull. As pessoas falam, ah, o Pérez está sendo sabotado e tal, mas o Pérez em nenhum momento andou junto do Verstappen. Ele fez graça em uma ou outra corrida, mas no contexto geral, em 90%, ele anda muito atrás do Verstappen. Então, se a diferença for de três décimos, provavelmente teremos um Sérgio Pérez brigando com as outras equipes, já que, pelo que está sendo dito, a primeira impressão de hoje é de que Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren estão no mesmo bolo, estão muito próximas. Seria algo parecido com o final do ano passado. Isso é legal pelo lado da competitividade, mas é claro que o diferencial seria se alguém chegasse na Red Bull, que é o que todo mundo quer saber, né? Ninguém lembra do décimo, todo mundo lembra do primeiro e todo mundo quer ver disputa para a primeira colocação, na primeira colocação. Você pode ter um grit se matando ali do segundo para baixo, mas se o mesmo está sempre folgado, as pessoas tendem a não gostar. Até falei isso já em um outro vídeo, em alguns outros vídeos aqui no canal. O problema, eu acredito, que não está nem no Verstappen ganhar tudo, ou o Hamilton quando estava ganhando tudo, ou o Vettel, ou o Schumacher. O problema está em não ter competição, não ter disputa, porque a disputa é o que vende, é o que gera emoção e é o que faz você querer assistir até a última corrida. Como o cara vence sem ter disputa, aí fica aquela coisa das pessoas abandonarem a categoria. Bom, mas é isso. Quero saber a sua opinião desse primeiro dia. Você viu alguma coisa diferente? Você observou algum carro mais arisco ou mais no chão? Fala aí. Lembrando a vocês que está começando às 4 da manhã com transmissão do F1 TV e se você quer acompanhar pelo Band Esportes, começa ao vivo a partir das 8h50 da manhã. Um grande abraço, valeu e falou!